4 mil agricultores familiares venderam nos últimos 3 anos mais de 66 milhões de reais em produtos na modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. No final, a produção vai, por exemplo, para cozinhas de escolas e hospitais. Para participar do programa, os agricultores precisam comprovar qualidade e capacidade de produção. Rogério é produtor rural há 22 anos. Já pensou em largar tudo e voltar para a cidade em busca de um emprego estável. Mudou de ideia ao ver as oportunidades criadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje, Rogério é presidente de uma associação de agricultores familiares e tem um contrato para fornecer hortaliças para o setor público. O Rogério divide a propriedade com outros dois produtores. Cada um é responsável por um pedaço da terra. Por mês, só nos dois hectares do Rogério, são produzidas 10 toneladas de hortaliças. 4 toneladas vão para o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra institucional. Três vezes por semana, ele entrega o produto no Ministério da Defesa. O contrato é por um ano. O agricultor hoje começou a aprender a fazer plantio, planejamento de plantio. Ele planta, ele colhe o certo que ele vai entregar na feira e o certo que ele vai entregar para o governo. Desde julho de 2012, quando foi criada a modalidade de compra institucional, cerca de 4 mil agricultores familiares venderam mais de 67 milhões de reais em produtos para órgãos públicos do governo federal, de estados e municípios. São legumes, frutas, hortaliças, grãos e laticínios que vão parar na cozinha de hospitais, escolas e presídios, por exemplo. A compra institucional é feita de forma simplificada, sem licitação. Primeiro, o órgão faz o edital para a compra dos produtos. A chamada pública deve ser divulgada em locais de fácil acesso, principalmente para os agricultores familiares. Em seguida, os pequenos produtores apresentam propostas. O comprador verifica a documentação e se os preços são compatíveis com o mercado. Finalizado o processo, é assinado um contrato com o cronograma de entrega e a data de pagamento. Podem participar dessa modalidade de compra agricultores familiares reunidos ou não em cooperativa. Para cada órgão público, o agricultor familiar pode vender até 20 mil reais por ano. O agricultor familiar pode ter a certeza de que ele vai estar entregando um alimento e sendo remunerado pelo preço justo, valor de mercado. O Ministério do Desenvolvimento Social criou um banco de dados com informações das cooperativas dos agricultores familiares. Os produtores vão receber avisos sobre chamadas públicas e a ideia é fazer com que a informação chegue mais rápido até o agricultor familiar. A página é o que você vê aí na tela.